Eu vou mostrar agora a história de um homem que não pensou duas vezes antes de tirar a vida do próprio sobrinho. Aí ele foi levado para o tribunal do crime, onde ele estava prestes a morrer. Ele deu graças a Deus que a PM chegou àquele local, porque a polícia recebeu a informação de que uma pessoa seria morta. A polícia não sabia quem era e não é nem papel da polícia saber de alguma coisa antes ou depois. A polícia militar só vai lá para executar a ação. Ela foi chamada, ela conseguiu entrar nesse cativeiro. Várias pessoas foram presas e este assassino cruel foi tirado lá de dentro com vida. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil. Põe no ar. O cenário perfeito para um tribunal do crime. Uma casa em construção em uma área invadida dentro da comunidade Iqueralux, na zona leste de São Paulo. Ele foi torturado, agredido com caíbro de madeira, ameaçado com arma de fogo. Diziam que ia matá-lo, que a cova dele já estava sendo preparada. E estavam fazendo justiça com as próprias mãos. E se diziam da facção criminosa PCC. Aos fundos, com pouca movimentação, três homens são abordados depois de uma denúncia. Na viela, a polícia militar abordou outros quatro homens, que aparentemente faziam parte da ação criminosa, que age dentro e fora dos presídios. Quando a gente chegou, houve realmente a fuga. Nós conseguimos deter quatro fora da residência e três estavam bem na entrada da residência, com o indivíduo. Sete homens foram presos, trazidos aqui para a delegacia. A vítima que está no hospital nesse momento também era um procurado pela polícia, por ter cometido um crime na Mato do Gada. Esse homem, que é conhecido pelo nome de Veio, ele teria sido esfaqueado no momento que ele invadiu a casa de um sobrinho de 17 anos. Mas ele também atacou esse sobrinho com uma faca. O jovem acabou morrendo. Ele, que mora em uma comunidade vizinha, teria sido feito refém, segundo uma denúncia anônima, passada para o BAEP. E então, a equipe da polícia militar esteve na comunidade, no local onde seria esse cativeiro, onde estaria acontecendo esse suposto tribunal do crime. E sete homens que estavam no local foram abordados, trazidos para a delegacia. Seis deles teriam sido reconhecidos pela vítima, que na verdade era o assassino do próprio sobrinho. Ele, por esse ferimento a faca, está sendo atendido no hospital e já está preso pelo crime praticado contra o sobrinho. Ele confessou? Confessou para a gente, no local, que havia esfaqueado. E por conta disso, os criminosos estavam cobrando ele por conta desse homicídio. Acompanhamos a transferência dos presos para o exame de corpo de delito antes da prisão. Vocês estavam praticando o tribunal do crime? Inocente, senhora. Inocente, senhora. Me pegaram na frente da minha casa, me enquadraram e me levaram. Você não estava lá? Não estava, senhora. Não estava, senhora. Não estava, senhora. Tem prova. A câmera dos policiais aí, minha prova deles. E como é que foi lá? Porque vocês estavam lá e eles, vocês sabiam da vítima que estava lá? Cheio de senhora. Eu moro onde eu fui abordado, entendeu, senhora? Foi abordado por causa das minhas passagens. Você tem passagem? Não tenho nada, eu não devo nada. Você tem, não? Não devo nada. Vocês estavam? Estavam no tribunal? Foi abordado na minha casa. Coloca o braço pra ele. Vocês também têm passagem? A mão. Eles negam a participação, disseram que estavam na comunidade, porque moram lá. Estavam na frente de casa. São mais os três que vão ser levados agora, um dos presos. Você confessa a participação no tribunal? Não, não fiz nada, senhora. Não? Nem pegaram a gente perto. O que ele estava fazendo lá? A vítima. Longe de lá. Longe de lá. Ele, mais um que disse que não foi ele. Você tem alguma coisa pra falar? Você estava lá? Não, ele virou o rosto. Falta mais um, eles estão tentando acomodar, porque falta mais um preso, que vai pro exame de corpo de delito. Vou responder por homicídio, tentado qualificado, cárcere privado e organização criminosa. Luiz Carlos entrou como vítima do tribunal do crime e sairá preso do hospital por ter matado o sobrinho adolescente.